Eita gente, confira agora, o Ítalo deu a resposta da votação, e quem vai pra casa é a Rai. Eita, e vocês não sabem, era paredão fake. E o Pedro fez cachem de perguntas e respondeu várias perguntinhas, inclusive tem um seguidor que perguntou sobre o Ítalo, e ele respondeu e agradeceu muito pela ajuda que o Ítalo deu a ele. Confira o vídeo e assista até o final, e deixe seu comentário em, vamos assistir o vídeo. Gente, na última vez tinha deixado a caixinha de perguntas aqui, né? E nem respondi, simplesmente sumi, né? Vou tá respondendo essas perguntas hoje. Então, tá aqui outra caixinha pra vocês, tá? Prometo que dessa vez eu vou responder, gente. Eu conformo isso com vocês, o vídeo responde, tá? Pode confiar. Vamos lá, respondendo essa caixinha de perguntas agora, né? Sonho em ser pai, sim, menino ou menina? Gente, meu sonho sempre foi ser pai, certo? Então, sempre tive vontade de ser pai. Então, não importa se é menino ou menina, independente do que seja, tá ligado? O cara sempre será o mesmo. Mas, eu queria uma menininha, de verdade. Sempre tive um cuidado assim, tão grande. Independente de tudo. Sempre fui apegado com minhas coisas. Então, acho que se eu tivesse uma menina, eu seria um pai bem cuidadoso, bem zeloso. Então, acho que uma menininha seria ideal pra mim. Pretendo ir namorar agora, gente. Deixa eu dizer pra vocês que eu já tô rendido. Então, se ela disser o bora, eu digo bora. Bora, bora, bora e já era. Só depende dela agora. Porque, no dedo eu já tô. Então, se ela disser bora, eu digo bora e já era. Gente, eu confesso que tá sendo uma experiência incrível. Tá tendo dor de cabeça? Tá. Ah, todo dia tem dor de cabeça. É normal, né? Já tem dor de cabeça. Depois desse negócio que eu abri, deu mais dor de cabeça. Mas, o importante é que tá dando certo, graças a Deus. Assim, tá dando dor de cabeça naquelas, né? Porque tem gente que toma de conta pra mim. Porque se fosse eu sozinho, eu acho que eu não daria conta. Mas, na dor de cabeça, dá. Tanto dá dor de cabeça pra mim, como dá dor de cabeça da pessoa que tá tomando de conta. Mas, tá indo bem, graças a Deus. Gente, eu moro em Cajazilhas, tá? É, vê que muita gente tem dúvida. Mas, eu moro em Cajazilhas, Paraíba. Mas, sempre tô viajando. Então, vocês vão me ver um pedacinho em cada canto. Uma semana no canto, um mês no outro, dois meses no outro. Mas, eu sempre moro em um canto só. Moro também naquelas, né? Porque sempre tô no meio do mundo. Mas, tô pretendendo ter uma nova casa. Que depende, né? Também de... Você vai fazer alguma tatuagem esse ano? Uma não. Mas, várias. Tá por vir, viu? Os projetos já tá lançados. Certo? Inclusive, já tô marcando com tatuadorzinho. Top. Que o cara é fera nas tatuagens. Então, esse ano ainda, metade do meu corpo vai ser fechado. Só aguarde aí, viu? Que eu vou lançar uma nova aí. Tá precisando, né? Tá faltando, tá faltando. Pra dar aquele charmezinho. Aquele brilhozinho que é top. Gente, claro que sim, né? Meu carinho. Minha admiração por ele. Minha gratidão por ele. Continua a mesma. A mesma, a mesma. Independente de tudo. E o homem, esse cara. Esse cara é foda. Tá? Então, sim. A gente tá em contato ainda. A gente se fala, às vezes, assim. Mas, minha admiração por ele. Meu contato por ele sempre será. Gratidão. Porque esse cara é foda. Independente de tudo. Eu amo ele. Esse cara me fez realizar vários sonhos. Só tô aqui hoje por causa dele. Então, sim. Tá? Não aconteceu nada. Não teve briga. Não teve nada. Então, sim. Eu tenho contato com ele ainda. Se o Pedro de hoje pudesse falar algo pro Pedro de antes. Que fala... Seria, né? Então, eu falava assim. Irmão. Não desije. Continua no teu foco. Não vai ser fácil. Vai vir pancadas. Vai vir barreira. Mas, se você abaixar a cabeça. Você nunca será. O que você é hoje. Então, uma coisa que eu admiro muito em mim. É que eu nunca deixei palavras ofensivas me abalar. Nunca deixei críticas me deixar pra baixo, né? Sempre continuei no meu foco. Sempre continuei lutando. Gente, demorou quatro anos pra me chegar onde eu tô hoje. Mas, foi por muito esforço. Por muita luta. Graças a Deus eu tô onde eu tô hoje. Por mérito meu. Por luta minha. Por nunca deixar palavras ofensivas ocultas me abalar. Então, irmão. Tenho muito orgulho de você. Por ter conquistado tudo. Ter enfrentado tudo. Botado o peito pra frente e se embora no mundo. Por mérito meu. Então, eu sou muito grato por isso. Duas meninas em pé aqui. Meu Deus. Meu Deus. Quem fica hoje? Pelo público. A preferida do público hoje é você, Daninha. Meu Deus. Rai. Presta atenção, Rai. É paredão fake. Rai. E tu as duas fica? As duas fica. Minha gente, hoje foi babado. Eu tô só aqueijando aqui. É pra vocês não ficarem sem saber onde é que eu tô. Bobei. Por hoje, babou. Amém. Amém. Obrigado.